Fábio Miguel Trabalha a bateria para o ponto de apoio à escola de Samba Aí está a bateria já se posicionando Eu não sei o que eu digo a ser que essa é a primeira parte do Aitê A sala representa os caribeiros Tivemos a segunda sessão da aula que representa os caribeiros Na infância do menino Chico Asmeraldas na aula de bandeirantes Vão assim evoluindo as nove primeiras aulas que compõem a primeira parte deste vídeo Aí temos evoluído todas as aulas que compõem a primeira parte A aula dos bandeirantes, a flor do baldato, passarados, naturalistas e a mata virgem Os destaques que vão surgindo representam a cachoeira de casta-tanta O ouro, as esmeraldas, o caçador de esmeraldas O pássaro à beira d'água e Cédilé, o naturalista O ouro, as esmeraldas, o culturalista O ouro, as esmeraldas, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio Amém. Apesar de já estarmos assistindo o desfile à luz do dia, podemos adiantar que com a passada das duas últimas escolas e mais uma cidade independente, o desfile cresceu bastante. O interesse aumentou e nós podemos ver também nas arquibancadas o público que vai aplaudindo com o mesmo entusiasmo com que aplaudiu a Portela, a mocidade independente de Padre Miguel. Vamos achando a bateria em primeiro plano. O interesse aumentou e nós podemos ver também nas arquibancas. O interesse aumentou e nós podemos ver também nas arquibancas. O interesse aumentou e nós podemos ver também nas arquibancas. A gente pode ver também nas arquibancas. Já nos preparamos para localizar a segunda parte, o Moço Chico, o Médio São Francisco. Esta segunda parte, a maior, reúne dezoito alas que representam o Minocan, os caminhos, os carranqueiros, os dourados, os pescadores, os remeiros, os comandantes, os churubins, os barqueiros, os barqueiros, as lavadeiras. São dezoito alas e passam agora a despilar ao longo da Marquês de Sapucaí, de uma evolução perfeita. A apresentação do Minocão. Rede Globo, programação normal, o melhor do carnaval. Estandarte de ouro, um prêmio O Globo aos melhores das escolas de samba. E agora as alas vão se misturando, dando uma bela visão de conjunto. As carrancas. A parte de uma das alas da segunda parte do desfile, o Moço Chico. Tudo isso apresentado desde a maior empolgação. Apoio do Parque do Carnaval. Amém. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. A alegoria desta segunda parte representa o barco do rio, mais conhecido como Caiola de São Francisco. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. O lugar do som, fala de compositores e o puxador do samba e viola. Em plena evolução, a Mocidade Independente de Paulo Miguel, com a apresentação agora da segunda parte do evento Velho Chico. Em plena evolução, a Mocidade Independente de Paulo Miguel, com a apresentação agora da segunda parte do evento Velho Chico. Em plena evolução, a Mocidade Independente de Paulo Miguel, com a apresentação agora da segunda parte do evento Velho Chico. Em plena evolução, a Mocidade Independente de Paulo Miguel, e na ala dos Bandeirantes. Até agora, 27 alas evoluindo na Marquês de São Paulo, até o ponto 2 de transmissão da Rede Globo, ponto central do destino. Vocês podem notar bem a marcação do surdo da bateria de Padre Miguel, vai dividindo e marcando perfeitamente o compasso, para que o seu manor falece, acompanhado do surdo, do seu filho, dos outros instrumentos de percussão da famosa bateria nota 10, bateria 10 de André. Agora tem o seu filho Andrézinho, mais três elementos dirigindo a bateria, e continua o mesmo período. Nosso companheiro Ricardo Pereira, junto da bateria. Alô, Newton. É quase impossível falar do lado dessa bateria incrível que é a Padre Miguel. Está virando um lugar comum falar que é uma bateria nota 10. Para quem está aqui do lado, é uma bateria nota 11. É incrível, não tem o que falar. Vai lá. A bateria fala bem alto. Nós queríamos apenas que você capasse o som, instrumento por instrumento. Parabéns Ricardo. Aí temos ainda outras alas, as lavadeiras, os vaqueiros, os seus bois, os coronéis, as senhás, cangaceiros, romeiros de Bom Jesus, cantadores e as águas revoltas. Novas alas vão surgindo ao longo da Marquês de Apucaí. Novas alas vão surgindo ao longo da Marquês de Apucaí. Novas alas vão surgindo ao longo da Marquês de Apucaí. Novas alas vão surgindo ao longo da Marquês de Apucaí. Novas alas vai surgindo ao longo da Marquês de Apucaí. Bateria agora em evolução. Já vamos para a terceira fase do destino, chamado de O Vérecito, que corresponde ao Pátio São Francisco. As alas que nos apresentamos são as alas dos paliteiros, para os alas de hebreiros, baianas, páginas de Iemanjá, as manzelas a corvo e os cavaleiros a guarda de ônibus de Iemanjá. E sempre é bom ouvir um pouco mais a bateria de Mocidade Independente de Padre Miguel. E sempre é bom ouvir um pouco mais a bateria de Mocidade Independente de Padre Miguel. 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 E sempre é bom ouvir um pouco mais a bateria de Mocidadeколi, O carro alegórico indipula-se o barco de Emanjá. Ele é seguido por duas alas que representam o reiçado e os canterneiros do reiçado. Temos aí, logo depois, o barco e mestre Sala e Foca Bandeira Mirim. Vem nessa composição do desfile. Vem nessa composição do desfile. Vem nessa composição do desfile. A bateria já se deslocou, mas ainda temos uma boa parte do desfile na parte final. No final são 2.800 figurantes que se dividiram em 30 alas. Vem nessa composição do desfile. 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 O da verdade é o doce, caiola lá no canto do mar Vem me molhar, vem me molhar, vem me molhar No meu mundo de água doce, o da verdade é o doce Caiola lá no canto do mar Vem me molhar, vem me molhar, vem me molhar Vem me molhar, vem me molhar, vem me molhar O que já não é de novo, que já vai se pegar Nesta visão de conjunto, as imagens finais do Espírito da Mocidade Independente de Padre Miguel Numa escola a desfilar, este super campeonato de 82 Vai causando bateria presente, não dá pra organizar esta bateria E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão. E o resultado do Parque de Iemanjá, no Procurado Alemão.